Habita em mim, Senhor em meu inteiro ser Ser proteção e fortaleza contra o mal Habita em mim, possui todo o ser Habita em mim, Senhor no próprio coração Afim de que, compreendo o teu divino amor Na redenção, dirijo o meu viver Na sede em que, eu devo andar Eu faço a luz brilhar aos peregrinos Habita em mim, Senhor na mente vem estar Eu quero ser bondoso e firme no dever Sem murmurar no corpo e coração Na mente enfim Oh, vem, Senhor Habita em mim Habita em mim E aí Eu quero ser bondoso